Vamos lá, Laurinha, vamos responder as caixinhas de perguntas, que a gente tem um monte de perguntas pra responder. Vamos começar por essa aqui da Thaís, porque você optou por registrar ela na conservatória em vez de ser no hospital. É melhor, quero saber, porque a minha nasce em agosto. Então, Thaís, não foi opção nossa registrar na conservatória. Fomos até a sala lá no hospital, onde faz o registro, quando a gente recebeu alta. E é crente que a gente ia conseguir registrar ela lá mesmo no hospital, no setor de registro. Só que a atendente lá disse que, por termos autorização de residência, CPLP, que nosso processo era diferente, que a gente tinha que ir na conservatória. Então, ela nos deu um formulário pra preencher. Nesse formulário, a gente preenchia os meus dados e os dados do meu marido e anexava também os documentos. E levava lá na conservatória esse formulário preenchido pra agendar um dia e um horário pra poder estar fazendo o registro dela. Assim a gente fez, né? No outro dia, ele foi lá na conservatória com esse formulário preenchido, com os documentos que solicitava. Vou deixar aqui uma foto pra vocês verem que formulário é esse. E aí, a senhora lá da conservatória falou com ele, olha, vai ficar agendado pras duas horas da tarde do mesmo dia pra você e sua esposa vêm aqui pra gente tá fazendo o registro e ela assinar e pronto. E aí, foi por isso. Não foi opção nossa. Foi porque na maternidade o setor lá não quis registrar. Não fazia nosso processo lá por causa da nossa autorização de residência, né? Por ser CPLP, ela disse que tinha que ser... É um processo diferente, que tinha que ser feito na conservatória. Bom, todavia, dando mesmo. A única diferença é que a gente não registrou no dia da alta foi registrado no outro dia, direto na conservatória. Só por isso. Mas isso varia de lugar pra lugar. Isso foi aqui em Leiria. Pode ser que em outros lugares, né, vocês consigam registrar normal na maternidade, mesmo sendo a R e CPLP. Enfim, no final deu no mesmo, foi registrada e é isso.